E a gente vai já analisar esse tema com o Miguel Daúde, comentarista do Canal Rural. Ele que fala ao vivo conosco. Boa tarde, Daúde. Quais são as suas expectativas para o Plano Safra? Nós, aqui do Canal Rural, há pelo menos duas semanas já antecipamos quais as taxas de juros que estão na mesa do governo para custeio da safra. Acabamos de ouvir a Paola dizendo que lideranças do agro ainda pleiteiam mais recursos para as linhas de investimento e tentam diminuir as taxas que estão na mesa ainda. O que nós podemos esperar na sua avaliação? Pois é, Kellen. Kellen, eles farão um almoço. Esse almoço pode dar congestão, porque o assunto é bem complexo. Boa tarde a você, boa tarde a todos os amigos, telespectadores. Kellen, você me conhece, você sabe que eu penso um pouco diferente. É evidente que uma taxa de juros mais baixa é importante, é evidente que um spread bancário mais baixo também é importante, não tenha dúvida. Esse Plano Safra, que será agora divulgado e transmitido pelo Canal Rural, eu acho que ele tem uma importância muito grande. Eu tenho a impressão que os parlamentares não perceberam a gravidade do momento em que nós vivemos. Então, vamos lá. Por que nós vivemos um momento de grande gravidade na economia? O agronegócio já vem sendo atingido, nós mesmos aqui diariamente comunicamos, as agroindústrias com problemas sanitários em decorrência desta pandemia. atividade econômica do agronegócio, recente divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, caiu 16%. Então, o agronegócio também está caminhando para um problema seríssimo. E esse Plano Safra tem vigor a partir de 1º de julho. Hoje, a questão de juros, ela deixa de ser a solução do problema. Nós conseguirmos um ponto a menos, dois pontos a menos, não vai resolver o problema do produtor rural. O mundo todo, Kelly, eu só vou dizer aqui por quê, porque eu não vou fazer acusações ou fazer comentários que não tenha fundamento na lógica do contexto, que eu vejo que muita gente não consegue pensar dentro do contexto e pensa apenas um palmo na frente do nariz. Você vê, a Austrália, a Nova Zelândia, são países que estão liberais, que estão dando dinheiro para a agricultura, pagando avião para transportar seus produtos. Os Estados Unidos, recentemente, jogou 30 bilhões para os produtores, está financiando os produtores de algodão. Todos os países do mundo, a Europa, estão constituindo depósitos de segurança, armazenando comidas em questão de segurança, que uma hora isso aí vai ter que ser jogado no mercado. E nós estamos fazendo o quê, Kelly? Absolutamente nada. As medidas que são tomadas para socorrer o produtor rural, elas não chegam no produtor rural, porque os bancos, eles correm o risco diante do alto nível de inadimplência que hoje está permeando a água pecuária. E esse nível de inadimplência não adianta o governo vir, ah, mas a taxa tem que ser tanto. Não, porque o produtor rural, ele tem um mix médio do custo da produção rural. Eu vou repetir, senhor, um mix médio, o que vai lá é um cartão, é um seguro, é um dinheiro que você precisa mais. Então, na média, o custo do dinheiro do produto rural está em torno de 20%. Me desmitam, me desmitam isso, se vocês têm coragem de entender essa lógica. Então, não adianta, o que nós temos que bater na mesa é o que outros setores estão conseguindo. Estão conseguindo garantias do governo para os empréstimos. Não queremos garantia. Nós queremos que as políticas do Ministério da Agricultura, os instrumentos de políticas agrícolas garantam renda para o produtor, para aqueles que precisam. E nós temos muitos produtores que estão perdendo renda. E com a medida em que essa situação econômica vai evoluindo para pior, porque nós não vemos no cenário de curto prazo uma melhora, nós temos que ter um entendimento do conjunto para que o governo possa ajudar a agropecuária. Ou vocês acham que a agropecuária vai continuar pondo alimento na mesa do brasileiro, vai continuar exportando e vocês simplesmente reduzindo um pontinho, dois pontinhos na taxa de juros, aí o banco vai lá e ferra o produtor rural. Então, Keren, desculpa. Eu não sou hipócrita de ficar achando que está uma maravilha, que estão discutindo com o produtor rural. Eu olho lá o campo. O campo vem passando, sim, por dificuldade de endividamento, de custo, de transporte, de uma série de coisas. Eu não tomo por base a agropecuária brasileira para meia dúzia de produtores. Eu tomo por base para a grande maioria esmagadora dos produtores que estão em situação difícil. Desculpa, Keren, vamos comemorar. Sim, temos decisões que estão aí, mas não vamos ser hipócrita de fazer cara bonitinha e achar que está tudo bem. Desculpa. Obrigada, Miguel Daúde, pela companhia, pela análise e uma boa semana para você. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho